Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração da meia-noite. Que Deus te abençoe nessa oração da meia-noite, dia 7 de setembro, o dia da independência. Aleluia! Glórias a Deus! Eu já quero profetizar a restauração, o recomeço, a transformação, portas abertas, milagres extraordinários na tua vida, no glorioso nome de Jesus. Assim como o nosso Brasil comemora o dia da independência, 7 de setembro, eu quero profetizar, aleluia, um tempo de restauração, de restituição, de virada na tua vida. Você vai viver milagres extraordinários. As bênçãos do Senhor serão incontáveis na sua vida, aleluia. O milagre que Deus vai trazer na tua casa e na tua família será notório. Todos vão entender e reconhecer a grandeza de Deus na tua vida. A Bíblia nos revela que Betânia se tornou um ponto turístico. Todos queriam visitar Betânia. Sabe que lugar foi esse? O lugar onde Jesus ressuscitou a Lázaro. Assim diz o Senhor, vou ressuscitar a sua vida. Vou transformar a tua história. Vou reescrever os seus dias. Se prepara. É tempo de recomeço. É tempo de favor dos altos céus. É tempo de dádivas extraordinárias. Você vai conquistar, vai vencer. Aleluia. As bênçãos te seguirão. Os milagres te acompanharão. Você vai viver algo tão grande, tão marcante, que todos da tua família, da tua casa, da sua vizinhança vão ver o agir de Deus. Vão ver os detalhes do Senhor em toda jornada, em toda caminhada. Por onde você passar, aleluia, passará um legado de confiança, de segurança, de fidelidade, de prosperidade, de conquista, de realização. Aleluia. Deus está preparando um terreno fértil para você semear. Semear as suas súplicas, orações, confiança nele e na sua palavra, porque está chegando um tempo de você colher. Colher frutos. Você vai colher. Aleluia. A cem por um. Tem gente que está semeando com lágrimas, mas tem sorriso chegando aí. A alegria do Senhor vai ser a sua força nesse cenário. Por que você vai dar a volta por cima? Ah, vai sim, em nome de Jesus, porque Deus é contigo. E te trouxe aqui nessa oração da meia-noite para falar com você. Eu estou entrando com providência. Eu estou agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Glórias a Deus. É muito forte. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Jesus também ressuscitou aquela família. Ressuscitou corações que estavam partidos, sentindo a perda do Lázaro. Do Lázaro tão querido, tão amado. Qual a área que você está sofrendo tanto? Que você falou, meu casamento parece já está perdido. Parece já está morto. Entrou o esfriamento, a sua briga. Hum? Será que talvez seja o seu filho, o seu ente querido, que você talvez tenha falado e até declarado que é causa perdida? Olha, ei, para Deus nada está perdido. Ele tem a última palavra. Só Deus tem o ponto final. Então creia que Deus hoje está colocando a vírgula. A vírgula do recomeço. Aleluia. Com Deus você vence, com Deus você é a maioria. Não fica prostada, desanimada, abatida. Se levante nessa oração da meia-noite, meu irmão. Deus é contigo. Vai acontecer. Creia. Usa sua fé nessa oração, porque nós vamos falar com Deus. Nós estamos aqui em espírito e em verdade, crendo que o agir de Deus vai ser lindo na sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Vai ser notório. Todos vão ver o crescimento. Todos vão ver a multiplicação. Todos vão ver o mar aberto em seu favor. Todos vão ver a glória de Deus na tua vida. Bendito é o nome de Jesus. Você toma posse. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. E eu quero orar por você. abençoando a sua vida nessa oração da meia-noite. Deus te ama. Deus te ama e Ele é contigo. Diga, o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, eu vou vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glórias a Deus. Isso. Declare para Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Usa a sua fé. Nós vamos clamar agora. Nós vamos levantar uma oração forte e poderosa para abençoar a sua vida. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Sorria. Prepara o teu coração. Aquieta a tua alma. O Espírito Santo de Deus vai te tocar pela fé. Tem renovo chegando aí. Tem graça e misericórdia chegando na tua casa. Tem favor dos altos céus. Aleluia. Você crê nisso? Então vamos falar com o Pai? Já deixou o seu like aí, a sua curtida, o seu gostei? Se você ainda não é inscrito no canal, nós temos uma rotina espiritual de oração aqui. Se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelhinho aí. Você vai clicar nele. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas, tá bom? Fica debaixo dessa cobertura espiritual e dessa bênção profética sobre a tua vida, família, casa, ministério, negócios. Todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, quando Ele permite, nós estamos aqui buscando a sua face e invocando ao Deus dos altos céus. Jesus te ama. Entra nesse cenário hoje. Entra nessa causa que parece estar perdida hoje. Aleluia! Deixa Deus reescrever a tua história, abençoar o teu casamento, os teus filhos, pais, entes queridos. Deixa Jesus curar essa enfermidade, essa dor. Tirar essa tristeza, essa amargura no seu peito. E trazer o sorriso, o júbilo, o cântico, o novo, nos seus lábios. Deixa a glória de Deus encher a tua vida nessa oração. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Coloca tudo diante do Pai agora. Fala com Deus a área que você necessita do seu toque, de um milagre, da misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso e quer te alcançar. Usa a sua fé, porque Ele é um Deus vivo, bem presente e está contigo nesse exato momento agora aí. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. É momento de oração. Pai, nós te damos graça. Nós jubilamos e cantamos hinos de louvores ao teu nome, porque o Senhor é santo. Glórias e aleluia. Bendito seja o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Pai querido, soberano de misericórdia, de amor e de ternura, no glorioso nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida, família, aqui representada nesse canal, em espírito e em verdade, orando junto conosco. Toma, Senhor, cada pedido de oração lá nos comentários. Toma cada súplica, porque em espírito e em verdade, nós estamos ligando a nossa fé na certeza de que o Senhor já se manifesta. Manifesta a tua glória e usa-te tua infinita benignidade e benevolência, curando os enfermos, curando o surdo, o mudo, o paralítico, o doente, o enfermo, estendendo a mão sobre o necessitado, o aflito, o desesperado, o angustiado, aquele que precisa de paz, de alegria na sua casa. Senhor, traz dobro ânimo. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Levanta o abatido, o cansado, aqueles que estão desesperados, angustiados, amargurados. Traz a paz e a alegria do Senhor. Renova os Espíritos, o Espírito Santo traz o bálsamo e a certeza de que o Senhor está agindo. Confirma, em cada vida, em cada coração sedento que te busca agora, toca o Senhor. Abençoa o Senhor. Abre portas, ó Deus querido. Responde a cada súplica. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada história. Muda cenários. Entra com providência. Desfaz todas as obras das trevas. Toda opressão. Todo dardo inflamado do inimigo. Toda armadilha. Todo engano do inimigo. Caiam por terra agora. Batam em retirada. Assumam. Desapareçam. Saiam dessa vida. Saiam no nome de Jesus, levando tudo que não presta com vocês. Agora todo o mal em nome de Jesus, meu Deus. Deus, que haja luz. Vem com a Tua luz e resplandece, trazendo o brilho da Tua glória, a Tua chequinar. Ó Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de promessas, o Deus de certeza, o Deus de maravilhas, o Deus que renova as suas forças agora. O Deus que te abençoa, o Deus que te abençoa nessa oração da meia-noite, o Deus que te abençoa nessa oração da meia-noite. Batismo com o Espírito Santo, o favor dos altos céus, sopra, Senhor, com o Teu vento, sopra, Senhor, e coloca tudo no lugar. A casa é Tua, vem agir, Senhor. Ah, Senhor Jesus, faz uma faxina espiritual, faz, Senhor. Faz, Senhor, em nome de Jesus, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome e venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, eu recebo, eu tomo posse da glória e da graça do Senhor. Porque Deus é comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu amparo. É Deus quem me sustenta e que me guarda, em nome do Senhor Jesus. Receba a luz e a graça do Senhor. Que Deus te abençoe nessa oração da meia-noite. Compartilha ela em todas as suas redes sociais. Te aguardo para a oração do dia às 5 horas da manhã, se Deus quiser. Graça e paz. Amém. Amém.